A organização da pitaia é o tema do Emater Responde dessa semana. Confira na reportagem de Marta Terreira. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Novo Hamburgo, na localidade de Lomba Grande, no sítio Nova Terra, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Caxias do Sul, a senhora Jane Rossato. Ela nos conta que possui um pé de pitaia que gostaria de saber como deve ser feita a polinização. E quem vai responder a dúvida técnica da dona Jane é o técnico da Emater em Novo Hamburgo, Carlos Roberto Rocha, acompanhado da produtora rural Amanda Bueno. É contigo, Carlos. Em resposta à telespectadora Jane, nós vamos mostrar então aqui como se faz o processo de polinização da pitaia. A pitaia nada mais é que um cactos. E a dona Jane tem em casa um pé da pitaia. Dona Jane, o bom é a senhora ter mais do que um pé, principalmente o pessoal que tem jardim, pode ser plantado no jardim, ter dois, três pés de variedades diferentes, para dar o potencial maior de polinização. Então nós vamos mostrar aqui como nós fizemos a polinização manual. Nós temos vários tipos de polinização, mas esse que a gente vai fazer, que é no seu caso, pode se fazer com a mão mesmo, fazendo a polinização, fazendo a troca de pólen de uma planta para outra planta, ou de uma flor para outra flor. A pitaia, que nós conhecemos como a pitaia branca, ela tem um potencial maior e é a mais comumente, que é talvez a que a senhora tenha na sua casa. A que nós vamos fazer é a pitaia pink, colorida, que ela tem outro processo então de polinização um pouquinho mais complicado. A branca, você pode tirar do mesmo pé, pode tirar uma flor do mesmo pé, tendo duas flores, para poder fazer esse cruzamento, para fazer a polinização. E aqui nós temos um pomar aí de pitaia, que foi plantado o ano passado, e nós já temos em produção e também já com o processo de abertura das plantas. As plantas, aqui na nossa região, elas têm o processo de desenvolvimento da flor. Esse ano deu em janeiro, nós fizemos a polinização em janeiro, e estamos com fruto agora. E agora, em fevereiro, é outro período de floração dessas plantas. Nós vamos mostrar então a nossa produtora aqui, que tem um pomar aqui de pitaia, e para vocês terem uma noção, é um pomar orgânico, já que nós estamos com a certificação de processo, é uma plantação bem saudável, digamos assim, no processo de produção. Dona Jane, esse é um pé de pitaia de polpa colorida. O que nós fizemos para polinizar? Nós vamos pegar pólen, como eu vou mostrar aqui, só que de flores de pitaia de polpa branca. Nós viemos dentro da flor, passamos o dedo, tiramos o pólen e colocamos diretamente nessa partezinha da flor. Hoje, infelizmente, a gente está com ela úmida, o que não ocorre geralmente, porque esse trabalho é feito à noite, porque o pólen está seco. Nós colocamos aqui, exatamente nessa partezinha da flor. Eu particularmente fecho, porque eu tenho controle de número de flores que eu estou fazendo, porque aqui nós temos quase mil pés. E é feito o processo. Então, pólen de flores brancas polonizam as flores da pitaia colorida. E aqui já é um processo de uma que foi polonizada, está secando a flor e formando fruto. Em todo esse pé, são frutos se formando. E é assim que nós fizemos a polonização da pitaia de polpa colorida. Dona Ejane, é bom a senhora ter na sua propriedade várias variedades, como a gente falou antes. Como a senhora tem um pé só e provavelmente seja da pitaia branca, que é essa pitaia que nós vamos mostrar aqui, essa é a pitaia branca, que tem uma facilidade maior de polonização. A pitaia branca. Mas mesmo assim, ela tem que ser feita manualmente a sua polonização, porque os pássaros, as abelhas, elas não fazem. A única que faz a polonização é os morcegos. A mamangava não faz também a polonização. Então, essa dificuldade de polonização, essa é a branca. Nós temos também a outra variedade, que seria interessante, então, a senhora ter na sua residência, no seu jardim, por exemplo, ter uma pitaia, que nós chamamos da pitaia colorida, que vocês podem observar, a senhora pode observar a cor dessa pitaia. Então, essa aqui, vocês podem fazer esse cruzamento, como a Amanda falou anteriormente na polonização, usando o pólen da branca para fazer a polonização da vermelha. A senhora pode ter dois, três, quatro pés na sua propriedade, na sua residência. E um detalhe importante também, para a senhora observar, dentro dessa fruta aqui, e depois onde vai ser mostrado, o sistema de condução. Então, esse sistema de condução que vocês podem observar aqui, na propriedade aqui, Nova Terra, aqui em Lomba Grande, vocês podem observar. Esse é um tipo de condução. Tem outros tipos, mas esse aqui é um tipo mais fácil de fazer o processo de condução. Então, não só a senhora, mas toda a propriedade, digamos assim, aquela propriedade que tenha, ou aquela casa que tenha um terreno, que tenha sua horta ou seu jardim, pode ter quatro, cinco pés de pitaia, e logicamente vocês vão ter um produto saudável dentro, com a produção caseira. Nesse sistema que é a lógica nossa, desde na lógica de diversificação, e produzindo um alimento saudável aí para a família. A polinização da pitaia geralmente é feita no verão, mas ela pode ocorrer sem prejuízos até o mês de maio. A polinização da pitaia geralmente é feita no verão.